Operação Gardênia, Polícia Civil combate a violência doméstica e a importunação sexual. Quem tem os detalhes é Manuel de Oliveira. Pois não, Manuel, conta tudo. Agora, Henrique, no dia 7 de agosto de 2006, foi sancionada a Lei 11.340, mais conhecida como a Lei Maria da Penha no Código Penal Brasileiro. E como nós estamos nos aproximando desta data, do dia 7 de agosto, a Polícia Civil, mais precisamente a Delegacia da Mulher, montou essa operação aí visando combater a violência sexual contra mulheres e também, Henrique, contra crianças. Então, uma grande operação foi montada pela delegada Letícia Gouveia, da Delegacia da Mulher. E ontem, os policiais civis da Delegacia da Mulher e também as policiais cumpriram alguns mandados de busca e apreensão, alguns aparelhos celulares foram apreendidos e três suspeitos dessa prática também foram procurados, mas, infelizmente, não foram presos. Hoje, no Balanço Geral, o nosso Paulo Vítor Tatuzinho conversou com a delegada e ela vai trazer mais detalhes agora, aqui no Cidade Alerta, a respeito desta operação. Olha só. Nós estamos nos aproximando do período em que a gente comemora a criação da Lei Maria da Penha, que foi um importante instrumento contra a violência doméstica e familiar contra a mulher, né? E, nesse contexto, a gente fez essa operação. Eu preciso esclarecer que nós tentamos cumprir três mandados de prisão, porém, esses mandados já haviam sido objeto de outras tentativas. Por quê? Esses mandados a gente não pode segurar, a gente não pode represá-los aqui. Então, assim que esses mandados são expedidos pela Justiça, a gente logo promove as diligências necessárias para tentar localizar o autor. Infelizmente, tentamos mais uma vez, nessa madrugada, mas nenhum dos três foi encontrado. Mas, nesse mesmo contexto dessa operação, que foi feita em conjunto com a DEA1 do Plano Piloto, nós cumprimos dois mandados de busca e apreensão referentes à importunação sexual. Um deles, a gente identificou, através do registro da denúncia de uma vítima, que esse autor fazia ligações de videochamada e, quando a mulher atendia essa ligação, ele estava ali realizando atos sexuais para satisfazer a sua própria lascivia, né? E, obviamente, isso é um crime, é grave, é aviltante contra a dignidade da mulher. E, graças a essa denúncia, a gente conseguiu identificar o autor e, hoje, a gente apreendeu o telefone dele. Bem, Manuel, dessa vez não deu para pegar os três, mas isso significa dizer que o trabalho continua e que, brevemente, eles estarão na cadeia, não é isso? Com certeza, ao longo da entrevista, a doutora Letícia, ela deixou muito bem claro, né, em relação a tudo isso, por que a polícia não conseguiu prender esses autores. Porque os mandados de prisão já haviam sido expedidos em outras ocasiões. Ou seja, os criminosos estavam espertos. Desta vez, um ponto para eles. Mas, com certeza, né, em breve, os três cairão aí na mão da Polícia Civil, mais precisamente dos policiais ali da Delegacia da Mulher. Lembrando, Henrique, que essa operação, né, visa, então, coibir a importunação, a violência sexual contra mulheres e também contra crianças aqui no Distrito Federal. Um assunto bem sério que é debatido todos os dias no Brasil. Chamar a atenção também para esse caso, para esse trabalho da polícia, Manuel, com relação à importância da denúncia. Você viu a delegada falando. Ligaram para a gente, a gente foi lá conferir e bingo, deu certo. Pegamos o celular. Quer dizer, é preciso confiar nas forças de segurança, não é isso? É verdade, a importância da denúncia, né? A delegada, ela deixou muito claro que o vizinho que está ali percebendo que existe um homem tentando agredir a mulher ou agredindo mesmo, ameaçando, o próprio vizinho pode ligar para a polícia através do 197. São vários canais que a Polícia Civil, principalmente a Delegacia da Mulher, tem para que a população denuncie. Quando a mulher, às vezes, ela fica com medo de fazer a denúncia, não puder denunciar, se você presenciar uma cena como essa, denuncie para você salvar a vida da sua amiga, da sua conhecida, ou até mesmo de quem você não conhece. É muito importante que a denúncia chegue na delegacia, até porque se a denúncia não chegar, não tem como a Polícia Civil adivinhar, né, Henrique? Obrigado. Obrigado.